Quando a comida é pouca, vem a fome. Quando além de tudo é de má qualidade, vem a desnutrição. Esses dois problemas afetam milhões de famílias em todo o país. E as principais vítimas são as crianças. O seu Moisés é uma situação bem difícil a dele. Você imagina uma pessoa desempregada para conseguir sustentar a esposa e ter mais sete crianças em casa. É super complicado. Uma das situações mais difíceis que nós encontramos foi o seu Moisés. Muito dramática a situação dele mesmo. Eu estou desempregado desde 2015. Desde o ano passado para cá que as coisas se apertou, porque o dinheiro acabou também. Ele mora em Mogi das Cruzes. Curiosamente, a região aqui de Mogi das Cruzes é uma das maiores produtoras de alimentos abastecendo a grande São Paulo. Na casa do seu Moisés, tem dia que não tem comida nenhuma. Aqui dorme eu, a esposa e quatro crianças. Lá no fundo dorme o Danilo. Ali no outro quadro, Danilo. No fundo, o Daniel. Essa casa foi o que fiz. Eu não sou pedreiro, não. Pode ver que ela está meio fora de esquadro, mas eu consegui pôr ela de pé. A geladeira está vazia, gente. Está vazia a geladeira. Olha lá. Tem o arroz, né? Está suja. No dia que a gente chegou, tinha acabado o gás. O gás aqui na região custa 55 reais. E aí, como acabou o botijão, a saída deles, é fazer o antigo fogo à lenha, né? Com a madeira que sobrou de uma cerca que existia na casa. É tudo improvisado. Mas isso significa que a família não pode cozinhar tudo o que quer. Hoje vai ter arroz de almoço. Eles acenderam fogo à lenha, o que eles fazem comumente. E aí fizeram um arroz, né? Para alimentar as crianças. Não tinha nada. Era arroz puro. Cadê a tampa? E esse arroz aí dá para todo mundo? Dá. Porque fica para o almoço e para a janta. Porque quando sobra, eu põe na tigera, tampa. Aí mais tarde eu esquento, esquento, dá o preço de comer. Esse aí é para arroz e para a janta? Para a janta. Às vezes eu cozinho feijão, porque às vezes eu cozinho lá no gás. Porque às vezes com um pouquinho eu cozinho no gás. Para fazer feijão tem que ser no gás, né? No gás. Hoje é um dia que não dá para fazer feijão. Hoje não dá. Só o arroz, que é rapidinho. Hoje é arroz. Era um domingo. Isso aí foi mais ou menos um almoço da família. E para dar um gostinho, para não ser arroz puro, a mãe colocou um pouco de molho de tomate em cima. E se as crianças estão com fome, aquele arroz vai matar a fome. Mas em termos de qualidade de alimentação, é muito ruim. Esta criança, ela pode estar tendo uma desnutrição de algum elemento que hoje a gente chama como fome oculta. Que é justamente a deficiência dos micronutrientes. Eu sou ajudante geral. Então, se aparece um serviço de faxina ou obra, construção civil, eu trabalho. O senhor faz bico, então? Faz. Por enquanto eu estou fazendo biquinho. Então, a soma do que o filho do São Moisés, o mais velho, ganha, ele trabalha em uma academia, mais o Bolsa Família, dá 700 reais por mês. Com sete crianças. E aí você tem que calçar essas crianças. Tem a saúde, tem, enfim, o gás, a alimentação. É muito apertado. Tem dia que eu levanto de manhã aqui e não acho um real no meu bolso para comprar um pão para eles. Ele ficou doente, teve tuberculose. O que é tuberculose? É uma doença do sistema imunológico enfraquecido. E ele não é exceção. Fizeram uma pesquisa nos hospitais e quase 50% dos pacientes que chegam nos hospitais brasileiros tem algum tipo de quadro da desnutrição. Nossa, isso é muito ruim. Porque o paciente desnutrido, ele tem vários efeitos negativos. Ele acaba ficando muito mais tempo internado, ele tem complicações maiores no pós-operatório, ele demora mais tempo para ter auto-hospitalar, ele volta para o hospital. O senhor Moisés, ele corre o risco de perder alguns filhos porque eles foram internados. Foram para o hospital e constataram que era fome, que era desnutrição. Na época da internação, elas estavam bem mais magrinhas, porque elas melhoraram bastante desde então. Estão mais fortes agora e tal. Você imagina para uma criança ficar 20 dias internada num hospital? É porque o quadro era um quadro grave, né? Mas as consequências da desnutrição podem ser muito graves. Então a primeira delas é assim, a criança que não cresce de uma forma adequada. A segunda esfera que a gente tem, a criança desnutrida, ela é mais propensa a infecções. A merenda escolar hoje no Brasil, para essa faixa de renda, ela assumiu um papel essencial, porque é praticamente a garantia da alimentação da criança. A gente foi numa escola, por exemplo, de uma cidade aqui da Grande São Paulo, e você vê a riqueza da merenda. Bom, hoje a criançada está comendo o arroz. Esse arroz tem frango, cenoura, couve. É uma refeição bem completa. Eles acabam levando esse hábito alimentar depois para casa, segundo as pessoas que trabalham nessa escola. Quer dizer, tem, além de ser uma refeição, também a educação através da refeição. E depois também tem mexerica, pessoal. Está gostoso? Está boa a mexerica? A Aline está gostando, não é, Aline? Olha lá. A merendeira da escola falou que ela até olha, ela reconhece a criança que está mais fraquinha, e ela fica meio que insistindo para que a criança coma mais. Aqui tem alunos que eu tenho certeza absoluta que eles comem aqui. Só? Eles comem aqui. Só. Nós estamos num bolsão de pobreza muito grande, e muitas das famílias não têm condição de se autossustentarem. Então, a merenda escolar, o Sr. Moisés contou para a gente e a esposa dele que é essencial. É como as crianças comem. Vão na escola, tem a merenda da escola, e depois tem uma entidade social próxima da casa deles, onde também fazem algumas refeições. E o curioso é que 80% do dinheiro que sustenta essa ONG, que alimenta as crianças da periferia de Mogi das Cruzes, 80% do dinheiro não vem do Brasil, vem da Noruega. Eu diria que é isso que garante a alimentação das crianças no dia a dia. Até uma senhora do hospital falou que ia me processar, que ia me tomar as crianças, porque eu não tinha condições de criar as crianças. E parece que é um processo automático, em que se questiona a guarda das crianças. O negócio desse processo deles, querer tomar a criança, não é bom ter que brigar muito. O que estão pedindo hoje é para que as crianças vão para a escola, vão para a creche, não percam a dia de escola. Aqui em casa é difícil eles perderem, não perdem. Eu peço para eles estudarem, para que procurem mais tarde e ser alguém na vida. Eu peço para eles estudarem, não percam.